Abraão. Abraão foi chamado aos 75 anos. Dez anos depois, Sara pensou em uma saída para que a promessa de Deus se cumprisse e disse que Abraão gerasse da sua serva Agar, o presente que ele havia recebido quando esteve no Egito. Então, dessa relação vai nascer Ismael, que é, vamos assim dizer, de fato, o primogênito de Abraão, mas não foi considerado por Deus como primogênito por não ser o filho da fé. Tá bom? E é interessante que lá em Galatas capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que os israelitas eram descendentes de Ismael e que nós somos descendentes de Isaac. Por que o apóstolo Paulo faz essa mudança? Alguém tem uma sugestão? E outra coisa muito importante. Vocês sabiam que só Melquisedeque e Jesus, eles deveriam, tiveram autorização de Deus para exercer o cargo, o ofício de rei e de sacerdote ao mesmo tempo? E aí você entende por que que Saúl foi rejeitado imediatamente quando ele tentou também ser sacerdote. Tá bom? Porque, vamos dizer, nessa simbologia, só o primeiro e o último rei de Jerusalém poderiam ser reis e sacerdotes ao mesmo tempo. Então, quando Saúl faz sacrifício querendo ser sacerdote, o que ele está fazendo? É como se ele estivesse tomando o lugar de Jesus Cristo nessa simbologia. Capítulo 7, Deus vai profetizar o cativeiro Babilônio. Em Gênesis capítulo 15, versículos 12 e 13, se vocês quiserem abrir, Deus vai anunciar a Abraão que eles seriam peregrinos em terra estranha. Versículo 12, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão, saibas de certo que peregrino será a tua semente em terra que não é sua. E servilo-á e afligilo-ão quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão. Aí Deus está falando do cativeiro egípcio. Capítulo 8, Deus muda o nome de Abraão. Abraão tinha 99 anos quando Deus mudou o seu nome. Então ele vai receber o nome de Abraão, porque ele vai se tornar pai de uma multidão. Capítulo 9, Deus estabeleceu a circuncisão. A circuncisão era um pacto que nós não podemos confundir, pelo menos a maioria das igrejas, tem algumas igrejas que utilizam a simbologia da circuncisão para defender o batismo de crianças. Bom, eu não sei a qual denominação vocês pertencem, né? Eu, pelo menos, eu não acredito na aplicação da circuncisão ao batismo em águas. Por quê? Primeiro que se você fosse aplicar a circuncisão, como alguns defendem, né? João Calvino, que defendia o batismo de crianças, e ele se apoiava na circuncisão, porque ele dizia a circuncisão era o símbolo da entrada no judaísmo. O batismo em águas é o símbolo da entrada no cristianismo. Se a circuncisão era feita em crianças, o batismo também. Mas você não vai poder aplicar isso literalmente. Se fosse aplicar literalmente, só os homens poderiam se batizar, porque só os homens faziam circuncisão, claro. A mulher não tem como fazer uma circuncisão. E a circuncisão era o símbolo da entrada em uma nação, um corpo físico, um povo literal aqui na Terra. E já a entrada no corpo espiritual, ela requer um testemunho. Então, a circuncisão, por isso, a igreja, normalmente, ela não adota a circuncisão como uma prática no nosso meio. Nem aplica a simbologia dela ao batismo em águas. Em Gênesis, capítulo 17, versículo 15, Deus muda também o nome de Sara. Disse Deus mais a Abraão. A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. A mudança de nome, qual era a simbologia da mudança de nome no Oriente? No Oriente, eles aplicavam, davam nome às pessoas ou mudavam durante a sua vida, porque o nome para eles era algo que identificava o caráter da pessoa. Aqui, nós acreditamos em uma identificação. O registro no cartório, muitas pessoas nem sabem o significado do seu nome. Às vezes, o pai, quando vai chamar o filho, usa um nome que ele acha bonito, mas não sabe nem o significado. Mas lá, eles aplicavam realmente o nome, segundo algo que aconteceu no nascimento. Por isso, nós vamos ter, por exemplo, uma dúvida sobre o nome Jacó. Jacó, como se interpretou na história, significa usurpador. Mas se vocês pegarem alguns dicionários, alguns argumentos, até dicionários de Hebraico, que, na verdade, o nome dele não seria usurpador, mas o nome dele seria escada. Por que de uma mudança tão grande? Não sei se vocês já ouviram falar nisso. É porque no Hebraico, vocês já viram que o Hebraico tem duas linhas de caracteres. Esses caracteres chamados de consoantes. Embaixo, alguns sinais, que são as vogais. E no Hebraico antigo, lá nos dias de Moisés, não existiam vogais. Então, pensa se você escrever o nome de uma pessoa só com consoantes. Então, você tinha que identificar quais os sons, para juntar com aquelas consoantes. Então, historicamente, todos os judeus sempre identificaram que o nome seria realmente usurpador. E eles questionam, mas por que uma mãe vai chamar o seu filho de usurpador? Eu não considero impossível, já que Deus tinha mostrado para ela, já tinha falado com ela, que realmente ele seria uma pessoa assim. Estaria, de alguma maneira, tomando a frente das pessoas, usurpando lugar das pessoas. Mesmo aquilo que fosse de direito dele, como era o caso da bênção. Tá bom? E nós dizemos o seguinte também. Deus não abençoou Jacó só por causa da bênção de Isaac, não. A diferença entre Jacó e Isaac, Jacó e Ismael, desculpe, Jacó e Isaú, quando ele vai receber a bênção de Isaac, isso não vai ser fundamental. Mas a questão é que Jacó tinha algo que Deus quer em todo homem. Em todo homem, gêmeo, em todo ser humano que se aproxima dele. É o quê? A vontade de mudar de vida. Porque algumas pessoas perguntam também. Pastor, por que Deus foi escolher o nome de Jacó para colocar no seu povo? Por que ele não colocou o nome do primeiro patriarca, Abraão? Acho que era melhor. Mas é que em Jacó manifesta-se o maior exemplo que nós podemos ter de uma mudança de alguém muito errado para alguém muito certo. Tá bom? Ele deixa de ser um usurpador, alguém que enganava pessoas para mudar de vida. E ele fez isso naquele exemplo que vocês conhecem, no Valdejaboque, pedindo, exigindo daquele anjo que ele fosse abençoado. Tem até um hino, tem um hino que canta, uma cena que me impressionou, um anjo preso a Jacó. O hino, ele só não fala qual a benção que Jacó pediu. Tá bom? A benção qual era? Era a mudança de caráter. É isso que Deus quer. Então, não importa o ladrão da cruz, não importa um monte de diferenças que você vê, problemas, falhas no caráter. Se tem um momento na vida da pessoa que a pessoa fala, olha, eu preciso que Deus ilude a minha vida, eu quero ser diferente a partir de agora, pronto. Então, deixa de ser um usurpador e passa a ser de noel, né? Que aí significa aquele que é dominado por Deus, tá bom? No capítulo 11, Deus faz uma promessa, né? Farei a tua semente como pó da terra. Deus promete tanto uma simbologia do pó da terra, quanto das estrelas do céu. Irmãos, e assim, em termos de pó da terra, como eu disse para vocês, até aqui no Brasil, o Brasil, vocês podem pesquisar na internet, vocês vão encontrar documentários sobre isso. Acredita-se que um terço da população brasileira seja de descendente de judeus, porque os judeus estavam fugindo da Europa, porque a perseguição católica era muito grande. E os dois países que estavam se destacando na navegação nessa época, destacando graças aos judeus, tá bom? Porque eles é que desenvolviam as tábuas para elas fazerem navegação pelas estrelas, tudo, mas tanto a Espanha quanto Portugal perseguiam muito os judeus. Então, eles faziam o quê? Eles estavam fugindo da Europa, ok? Então, uma grande população, e nós temos muitos exemplos. Por exemplo, conta a história que a própria Espanha e Portugal, né? Esqueci agora o termo que eles usam para aquela região, cerca de 600 anos atrás. Aliás, aquela região toda, ela tinha sido colonizada pelos fenícios, e, segundo a história, por grupos de judeus, que teriam sido enviados para lá na época de Salomão. Tá bom? Porque Salomão, vamos dizer, ele fez muitos negócios com os fenícios, tá bom? E o livro de reis diz que ele enviava sempre judeus nessas viagens. Ele construiu muitas naus e tinham sempre judeus viajando. Vocês sabiam que existem hipóteses até de que os fenícios estevem no Brasil? No Rio de Janeiro? Já ouviram falar na Pedra da Gábia? E naquela lenda que envolve a Pedra da Gábia? Tem alguns especialistas que falam mesmo que existem escrituras lá que eram escrituras fenícios. E quem já foi lá, existem realmente um rosto muito grande esculpido naquela pedra. Dá para perceber que é um rosto. E, do outro lado, também um outro rosto que estava sendo esculpido. Então, existe essa hipótese. Existem livros escritos, mas, claro, fica no ponto da hipótese, né? Que é algo que é praticamente impossível comprovar. Capítulo 12. As fases da vida do patriarca Abraão. Então, olha só, nós temos ele primeiro em Ur dos Caldeus. Depois, ele vai para o norte da Mesopotâmia, na região da atual Síria. Ali é em Arã. Depois, ele peregrina de Arã até Canaã. De Canaã, ele vem até Siquém. Depois, ele vai para as montanhas de Betel e Ai, que fica também no meio de Canaã. Está peregrinando em Canaã. Para a Banda do Sul, para o Egito. Depois, ele retorna no Egito, na terra de Canaã. Depois, ele peregrina na terra dos Filisteus. O termo Filisteus, irmãos, para vocês até poderem entender, é um termo que significa povos do mar. Está bom? Então, às vezes, parece que mais de um povo é chamado de Filisteu. Por quê? Tem um livro aí escrito, intitulado A Bíblia não tinha razão de um judeu chamado Israel.